Muito bem. Todos conseguem me ouvir? Acredito que sim, perfeitamente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Luciano Vassato. A gente vai a essa aula inaugural desse projeto que a CBL e o IBF fizeram para o treinamento online de esgrima. Nesse momento tão importante que a gente está passando agora. É uma forma de vocês não perderem o contato, quem já pratica, perder esse contato com o esporte, fazendo a segurança do lar de vocês e esperando que todo mundo esteja bem. E para quem é novo, para quem se interessou em fazer esgrima, porque ouviu falar de alguma forma, é uma oportunidade também dentro de casa, enquanto os clubes não regularizam suas situações, para vocês estarem aqui praticando. Esse projeto está iniciando hoje com a arma Florete. E ao longo de algumas semanas, nós vamos desde o mais básico, do princípio mais básico da esgrima, que são os deslocamentos, até para os mais avançados, com estratégia e tudo mais. Ok? Então, eu vou começar a minha aula para vocês com os primeiros fundamentos da esgrima. Grande abraço. Espero que vocês estejam bem aí. Se vocês conseguem me ver, nesse momento, a principal coisa que a gente pede aqui, agora, é que vocês relaxem, porque a esgrima é feita de forma relaxada. Quanto mais relaxada você estiver, melhor para executar os movimentos, melhor para fazer as ações. Então, nesse momento, a gente vai começar fazendo um leve alugamento, ok? Antes de iniciar as nossas atividades, vai levar um pouquinho de tempo, e depois um aquecimento, para aí nós começarmos a entrar dentro dos fundamentos de hoje, que é a proposta da aula de hoje, que nós vamos trabalhar com os deslocamentos. O marchar e o romper, nós vamos trabalhar com o afundo, e também vamos trabalhar com a volta à guarda, além do princípio. a guarda. Quem é a guarda, afinal de contas, para quem que ela serve? Certo? Então, relaxando, todos vocês, quem estiver aí, inspira, expira, tranquilidade, solta, deixe os alunos bem relaxados, espero que vocês, todo mundo aqui, consiga me ver, consiga me enxergar direitinho, ok? Certo? Inspirou, abriu os braços, expande bastante o peito, expira, expira, esse movimento é importante, para ir soltando, na musculatura, agora vocês jogando mais para frente, vai expandir as costas de vocês, e vão dar a distribuição mesmo, expanda bastante as costas, solta até bem, solta devagar, solta devagar, a grande importância do alongamento, é a gentileza com o corpo, não adianta você fazer um alongamento, forçando estritamente, sempre a gentileza, joga para cima, joga para cima, expõe da mesma forma que puder, poder jogar para o lado, sempre retornando, agora joga para o outro lado, sempre retornando, um abraço, agora vai até o chão, não precisa ir até o chão, só sobe, de tal forma que vocês possam relaxar, aí se você for relaxar, conta até 10 segundos, o máximo que cada um aí conseguir, abre mais as pernas, puxar, vai tentar puxar a perna esquerda, jogando para o centro, vai subir, bem devagar, desenrolando a coluna, minha cabeça para o último, o bacana de aquilo, vocês podem perceber, que eu estou dentro da minha, certo? O que é bacana notar nesse ponto? A esgrima, ela pode ser praticada em qualquer lugar, e é uma prova de que vocês, na segunda parte de vocês, vocês conseguem fazer os mesmos fundamentos, de um treino normal acadêmico, não substituem um grupo, não substituem uma presença de um professor, mas nesse momento, é o que a gente pode oferecer para vocês, e a gente aguarda realmente que vocês gostem bastante do conteúdo que a gente está propondo para as aulas que a gente vão seguir, está bem? Está abrindo aqui, está abrindo aqui, sempre jogando aqui, sempre jogando aqui, sempre a gentileza com o povo, vai alongar, levantando o pescoço para o outro lado, e temos que com a graça, e vamos aqui com a pernação, vamos margar um botão, e vamos ter uma activatece, vamos ter depois de baixo Mais gente chegando, que bom. Isso aí, galera. Vamos ter essa oportunidade de fazer as aulas em casa, enquanto a gente está podendo. Esperando que volte à normalidade para as pessoas procurarem seus clubes, seus professores. Vamos lá. Ok? Pelo pulso, deixo o pulso solto. Centro. Pesa. Se colar aqui o quadril, frente. 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 Deixar bem solto, bem relaxado. Ok? Melhor. Se vocês conseguem ver meus pés, girando o pé para dentro, para fora, 10 rotações, isso, para dentro, bem gentil, bem gentil, nada de forçar, fazendo o movimento para fora, a cabeça, a mão um pouco também, isso aí. O importante aqui é deixar o ombro bem tranquilo, só fazendo o movimento com o braço só, para o alunamento. Agora eu vou formar o maxilar, com a mão contrária, um pouco. Agora, equilíbrio, perna, puxa, sempre aqui, trocado, tá? Se tiver uma parede com vocês aí, para vocês tiverem um apoio, ótimo, puxa bastante. Do lado, perfeito, do outro. E aí, por último, nas circunstações, alongar bastante vocês certo troca tá tudo tranquilo galera, tudo certinho todo mundo aí considerações vocês podem mandar para o chat sejam muito bem-vindos, quem foi chegando depois quem foi chegando pouquinho a pouquinho a gente já passou aqui para uma fase de alongamento inicial, agora a gente vai fazer uma parte aeróbica para um aquecimento e logo depois a gente vai começar com os princípios das aulas de hoje espero que estejam todo mundo bem qualquer manifestação pode ir pelo chat tá beleza vamos lá galera aqui como eu disse, vocês estão vendo que eu estou dentro de casa faz um espaço reduzido mas dá para dar essa aula e vocês também conseguem fazer um espaço conseguindo fazer um espaço aqui vocês conseguem fazer um espaço de vocês da mesma forma saltando isso deixa solto só as pernas isso aí não precisa forçar o salto só o salto levezinho constante isso beleza beleza vamos lá vamos lá vamos para frente ou para trás levezinho isso isso aí beleza 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 volta a soltar na mão beleza de chinelo. 3, 2, 1. Beleza, volta a saltar. De novo, mais para o chinelo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Beleza, volta a saltar, leve, mais acelerando, tranquilidade. Isso aí. Boa. Levezinho só, só levezinho. Isso aí. Calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. appropriate. Boa, mantenga. Ok Levezinho Vamos soltar, vamos soltar Joelho na barra Isso aí Levez Isso aí Põe os sapatos Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí, levezinho, sobra o aquecimento, mais acelerando, isso aí. Frente para trás. Frente para trás. Isso aí, levezinho, levezinho, notezinho bem leve. Desacelerando, desacelerando, andando, boa, para frente, para trás, desacelera, vai jogando o braço, bem devagar. Depois para trás. Isso. Beleza. Soltando. Aquecimento rápido. Ok? Isso. Gente, não esqueçam, uma aguinha, todos vocês são filhos de Deus, todo mundo precisa de uma aguinha. Dez segundinhos. Essa é a coisa mais importante, manter-se hidratado, criar condição para vocês fazerem o exercício de vocês, tá? Ir fazendo com calma. E eu sei que tem muitos de vocês que já praticam esgrima, já tem a noção, né? Tem outros aqui que estão chegando agora, que estão tomando conhecimento da arte agora. Então, como eu disse no começo, para alguns que não estavam ainda, sejam bem-vindos todos vocês, tá? E hoje a gente vai trabalhar com os fundamentos da esgrima por si só. Tudo começa com a guarda, onde você permite que o esgrimista faça as movimentações dele com equilíbrio, com balanço, com real noção, né? Para quem já pratica, quem está aí e já pratica, em clube, enfim, talvez a aula possa parecer um pouco básica demais. Mas, como é um programa que a gente está seguindo, é importante a gente ter um mencionamento, enfim, para ele, ok? Então, a gente vai começar hoje com os princípios básicos, que é justamente agora, depois das movimentações. Está tudo tranquilo para você ver? Espero que vocês estão suando. Eu estou suando, isso é bom, sei lá, para tudo. Ok? Beleza, excelente, excelente. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Bom, gente, a guarda, princípio básico. Obviamente, nas grimas a gente conta, tanto como destros e canhotos, né? Mas os dois tipos de atleta... Eles jogam dentro da guarda. A guarda modifica por conta do braço dominante, do braço armado, mas o princípio é sempre o mesmo. Certo? Eu vou montar uma guarda em perfil e uma outra de frente. Beleza? Vamos lá. Para a gente sentar na guarda, para a gente montar a guarda. Perfila o corpo, né? Mantenho, se vocês conseguirem ver os meus pés, mantenho os pés criando um ângulo de 90 graus. Se forem destros, o pé direito vai à frente junto com o braço armado dominante. Se forem canhotos, inverte-se. O braço dominante à esquerda, a perna dominante à esquerda, que vai fazer o mesmo ângulo do braço. Perfeito? Ok? Importâncias para a guarda. O que a gente quer quando a gente entra em uma guarda? Equilíbrio. Certo? Para que possa se performar da melhor forma os deslocamentos e as ações de ataque, defesa, escape. Enfim, o que existiu, o que a gente faz dentro da pista no jogo. Então, para vocês criarem essa condição de equilíbrio, o ideal é que esse pé, o pé dominante, ele crie com o calcanhar quase o mesmo ângulo que você tem com os ombros. Então, não é uma coisa que você vai botar o pé lá na frente, ou o pé muito reduzido. Crie uma distância com os pés de tal forma que eles possam criar uma determinada linha com o ombro de vocês. Essa vai ser a posição que vocês mais vão conseguir estar em equilíbrio. Ok? Vou botar o pé. Botar o pé a uma distância que os calcanharos estejam junto com os ombros. Vou levemente arquear os pés, flexionar as pernas. E os braços, alongar da mesma forma. Perfeito? Então, vamos voltar. Vamos lá. Angulando os pés. Um bom ponto. Deem o primeiro passo. Mantenham essa distância igual. Arquem as pernas. Flexionem as pernas. Braços. Eu não estou conseguindo ver o do senhor. Oi? Não estou conseguindo ver o do senhor. Perfeito. Não está conseguindo? Não, de repente está com o direito. Consegue me ver lá? Não. Todo mundo está conseguindo me enxergar, de repente, hein? Aqui pela minha máquina eu não consigo ver. Eu estou na câmera. Todo mundo consegue me ver? Eu estou conseguindo te ver, mas... Estou vendo. Beleza, então. Beleza, então. Ok. Vamos lá. Agora, de frente para vocês, da mesma forma. Mantendo o ombro. Vocês podem ver o ângulo dos pés. Vai. Dá um leve passo. Mantenha a distância dos calcanhares junto com os ombros. Flexiona os pés. Braço. Ok? Quando você percebe que você está em equilíbrio nessa guarda, isso é a coisa mais importante que vocês vão precisar. Dominando a guarda, vocês dominam praticamente todos os recursos que a esgrima oferece. Praticamente não. Vamos dominar todos os recursos que a esgrima oferece. Mas, no entanto, vocês têm que dominar essa guarda. Ao dominar a guarda, vocês vão ter uma condição de equilíbrio e relaxamento. Ok? E vocês vão sentir isso com o corpo eventualmente. À medida que vão evoluindo para isso, vocês vão perceber que o relaxamento por estar na guarda vai ser natural. Da mesma forma que vocês se mantêm em pé para andar. Beleza? Quando você... Existe um truquezinho que a gente começa a perceber como que a gente está em equilíbrio nessa guarda. Quando você monta ela, quando você está nela, o importante para você achar o seu centro de equilíbrio é quando você consegue mexer na ponta do pé por igual. Então, vocês conseguem enxergar? Eu consigo fazer essa movimentação dos meus pontos e dos meus pés. Se você, por exemplo, começar a jogar muito o peso do seu corpo para frente, você dificilmente vai conseguir levantar a ponta do pé dominante. Se você jogar esse peso do teu tronco para trás, já não vai acontecer da mesma forma com a perna de trás. Então, você sabe que você está equilibrado na guarda quando você consegue manter um ponto em que os dois pontos de pé conseguem fazer esse movimento aqui. Todo mundo consegue enxergar? Beleza. Tentem aí, para ver se isso é... Para quem já conhece ou quem não conhece o truque, para ver se vocês realmente não sentem que vocês estão em equilíbrio na sua guarda. Ok? Beleza. Como eu disse, o princípio básico da guarda é manter um equilíbrio para as ações que vão se seguir. Hoje, a gente só vai trabalhar com as ações de deslocamento. Mas chega a... Existem outras ações de deslocamento? Existem. Mas todos são basicamente baixar o romper. Esses são os princípios para vocês aprenderem as linhas. Perfeito? Algumas... Gente. Está tudo indo bem, né? Está tudo tranquilo. Beleza. Vamos lá. Estão na guarda. Com o braço armado. Direcionado para o adversário, sim. Direcionado para o adversário, no outro braço. Se passa em um sete planado, não, ele serve. Ele serve justamente para você manter o equilíbrio. Na ação de jogo, você não utiliza para fazer qualquer ação para o adversário. Muito ao contrário. Você tem que mantê-lo afastado do seu equilíbrio. Do outro, que é, supostamente, a área válida. Para cada arma, vocês sabem que tem uma área válida diferente. O escolhete que a gente está tratando é justamente o tronco, né? As cortes que vão tronco. O adversário armado, ele tem que estar. Ele permitir que você tenha uma ação de equilíbrio para você e também não tapar essa área válida. Ou seja, ele tem que ficar em uma posição em que ele não atorne a você e o joelho em si. Perfeito? Então, você vai manter ou na posição clássica, que a gente, na maior parte, aprende de língua com a posição clássica, ou você pode manter mais afastado do seu corpo. Certo? Mas é a melhor posição que mantém o equilíbrio para as ações de vocês. Eu advogo a ideia que esse braço, ele não fique solto. Primeiro, você está tampando a área válida. E outra, você está criando quase uma âncora para você. Então, ele faz com que você crie a causalidade de movimento. Certo? Ele te ancora em determinadas coisas. Ele faz com que você não mantenha o equilíbrio de ação. Perfeito? Mais alguém chegando? Então, o cuidado inicial é manter esses pés, de qualquer forma, mantendo vocês equilibrados para a ação e os braços também mantendo vocês equilibrados para a ação também. Ok? Permitindo que o braço armado esteja em direção ao adversário e o outro mantenha uma equilíbrio de ação. Beleza? Agora a gente vai partir para os jogamentos. O machar e o romper. Vamos lá. Marchar, que é o ato de você ir para frente. Todo mundo sabe que a esgrima é feita em uma pista em que você tem, enfim, uma metragem para frente, uma metragem para trás de você e você percorre isso, indo e voltando em direção ao adversário. Esse ato de marchar e romper é o que faz dominar isso, faz com que você crie uma possibilidade de distanciamento frente ao seu adversário com alguma qualidade, fazendo com que você possa executar um ataque com qualidade ou uma prática de uma defesa de qualidade que a gente vai ver mais à frente. Mas dominando essa movimentação faz com que você tenha esse diferencial frente ao seu adversário. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Ato de marchar. Deslocar-se para frente. Como que tecnicamente a gente começa a se marchar? Nós normalmente colocamos o pé da frente, nós elevamos a ponta do pé da frente, por isso aquela importância que eu disse a respeito do equilíbrio na guarda, e você, ao elevar esse pé da frente, você com o calcanhar se desloca para frente, fechando o movimento com a perna de trás. Certo? Mais uma vez. Um, dois, em guarda. Um, dois. Luciano. Um, dois. Ah, não, desculpa. Ok. Conseguiu o meu movimento? Luciano, estou tendo uma câmera ligada no organismo. Vamos lá de novo. Para mim. Perfeito? Para mim, a sua câmera tinha desligado. Ok. Eu não tenho desligado. Vamos lá. Vamos lá. De novo, então. Na guarda. Essa aqui vai para trás. Ponta do pé. Ponta do pé. Movimento para frente. Ponta do pé. Movimento para frente. Ok? Da mesma forma, você não vai só para frente, você vai ter que voltar, vai dar um retorno. É o chamado romper. Você começa com a perna de trás. Certo? Está aqui. Elevou o calcanhar. Desloca o calcanhar e volta com o pé da frente. Aqui. Desloca o calcanhar e volta com o pé da frente. Mais uma vez. Beleza? Importância disso. O que vai ser observado na esgrima com o tempo? Você vai ter diferenças no tamanho desse marchar e romper. Você vai ver a execução com mais velocidade. Entendeu? Mas a principal questão que a gente encontra nessa movimentação é justamente, primeiro, manter o equilíbrio. Sem o equilíbrio, você não consegue performar, nem o marchar, nem o romper. Outro ponto. O erro comum que a gente observa é não começar a ação com o pé dominante. Muita gente acaba executando uma ação, principalmente quando está no começo, aí é uma questão de coordenação motora, com o pé oposto ao pé que você vai caminhar. Ou seja, você sempre começa a ação com o seu pé dominante para a ação para a frente. Por exemplo, se você está indo marchar, você começa com o pé da frente a ação de marchar. Se você está rompendo, você começa com a perna a trazer esse movimento para trás. Você não começa com a perna da frente e ir para trás, porque você vai criar uma situação de desequilíbrio. E você não vai começar marchando para a perna da frente, porque também vai criar uma situação de desequilíbrio. Então, é sempre importante, independente da frequência que você esteja fazendo isso, manter sempre a execução correta. A perna da frente começa o movimento a marchar, a perna de trás começa o movimento do romper. Perfeito? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Ótimo. Sem dúvida. Como eu disse, você vai ter tamanhos diferentes para a execução desse movimento. É ideal para quem está começando manter justamente uma posição em que você consiga controlar muito bem esse equilíbrio e muito bem esse movimento. Então, não há necessidade de você fazer um romper, um marchar, perdão, em um tom dado. Porque dificilmente você vai criar uma situação de equilíbrio com a sua perna de trás, quando você completar esse movimento. Da mesma forma, fazer um romper tão grande a ponto de você não trazer corretamente a sua perna da frente para fechar a guarda de novo. Então, nesse começo, a preocupação realmente inicial é manter o movimento controlado, em que você possa cadenciar da melhor forma possível, marchando curto. Marchar curtinho. Entendeu? E o romper da mesma forma curta. Então, a gente vai praticar aqui um pouquinho, todo mundo me guarda, do jeito que eu falei. A gente vai aqui fazer os movimentos de marchar e romper na distância que vocês estiverem aí no lugar onde vocês estão praticando. Se forem quatro marchar, ok? Se forem quatro romper, dois romper, não importa. A distância que vocês detêm no lugar do treinamento de vocês. Aqui eu vou fazer, basicamente, quatro marchar e quatro romper. Então, a gente vai começar nessa cadência. Beleza? Vamos lá? Todo mundo me guarda. Montando a guarda de novo. Perfeito. Vamos lá. Marchando. Sempre mantendo essa mesma distância. Procurando manter essa mesma distância dos pés. Certo? Não juntem muito os pés. Nem para frente, nem para trás. Romper. Vamos lá. Marchar. Romper. Procurem observar o equilíbrio do tronco de vocês. Não deixem que esse tronco caia na hora que vocês estiverem marchando. Nem para frente, nem para trás. Por exemplo, se vocês estiverem indo para trás na hora de romper, não joguem o tronco para ajudar nessa questão do romper. Trabalhem exclusivamente com as pernas. Dissocie as pernas do tronco nessa ação. Ok? Vamos lá. Marchando. Rompendo. Marchando. Sempre relaxado e relaxa o ombro. Rompendo. Marchando. Marchando. Rompendo. Marchando. Rompendo. Sempre, ó. Perna de trás. Frente. Traz, frente. Traz, frente. Traz, frente. Perna da frente. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Continuem fazendo aí, vou dar uma olhadinha. Isso, beleza. Poder sentar um pouquinho mais na guarda. Ótimo, vai criar uma sensação de equilíbrio maior para vocês. Beleza. Excelente, excelente. Vamos lá então, fazer um outro exercício de variação, que é clássico. Dois marchar, um romper. 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 Voltando agora. Dois romper, um marchar, dois romper. Um marchar, dois romper. Um marchar, dois romper. Um marchar, marchando. Dois marchar, um romper. Dois marchar, um romper. Dois, um. Dois rompeu, um marcha, dois rompeu, um marcha, dois rompeu, um marcha. Vamos lá, continue. Isso, cadê o ensinado? Quem estiver marchando, dois marcha, um rompeu. Quem estiver já rompendo, dois rompeu, um marcha. Sempre procurando manter a distância correta dos pés. Ok? Beleza. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Isso aí. Tranquilidade, mantendo uma velocidade padrão que seja administrável para todo mundo. Isso aí. Gente, vamos lá. Trabalhando agora com o marcha e o rompeu, obviamente a gente já segue para o afundo. O que seria o afundo? É um deslocamento de perna. Permite que você ganhe um... Você acaba ganhando território frente a um adversário de uma forma mais rápida. E basicamente ele acaba sendo executado como um ataque. Os ataques, as paradas, as respostas, nós vamos ver em módulos mais à frente. Mas o afundo, como ele é um deslocamento, como ele é uma ação de pernas, a gente vai iniciar com ele hoje. E à medida que o tempo for passando, a gente vai elaborando outros exercícios que vão permitindo mais trabalho com os ataques, que a gente chama de desenvolvimento, que é o ato de usar o braço e a perna. Ok? Na esgrima, o afundo já é muito conhecido como um ataque em si. Basicamente, todo mundo quando fala em afundo já sabe que é uma execução de um ataque seguido. Mas na realidade o afundo, ele é somente em movimento das pernas. Mas você não faz esse movimento de pernas sem executar o ataque na pista. Então, a associação do braço em ataque mais a perna é chamado de desenvolvimento. Mas a gente não usa muito isso. A gente trabalha mais com o afundo dizendo que é o ataque já com as pernas. Beleza? Vamos lá. Afundo. Construção do afundo. Primeiro, você vai esticar seu braço. De tal forma que seja gentil, você não precisa elevar muito o braço. Você não precisa esticar muito o braço, fazendo com que haja uma tensão nele toda. Você só vai colocar a mesma altura do seu ombro. Com o cuidado da mão, ficar quase na altura do seu maxilar. Ok? Então, a construção disso é da seguinte forma. Braço. Vai com as pernas. Ao mesmo tempo em que você estende a perna de trás, você projeta a perna da frente. Ok? E depois disso, você volta a barba. Perfeito? Vocês conseguem me ver? De novo. Braço. Aí a gente está com os 20 anos. Eu vou respeitar. Oi? Está dando normal? Está todo mundo dando normal? Eu planejo que estou com os 20 anos. Beleza. Ótimo. Ok. Vamos lá de novo. Pé e excepção. Braço. Estão na barba. Braço. Perna. Volta a 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 barba. Executem um pouco aí. Gente, cuidados com a funda. O que acontece majoritariamente? Eu acho que é o principal trabalho dos professores para fazer com que o afundo do aluno saia com alguma qualidade maior. Primeiro de tudo, a execução inicial. O trabalho com os calcanhares. O que acontece? A maior parte, não digo a maior parte, mas muitos alunos inicialmente utilizam a ponta do pé para executar esse movimento afundo. O que está errado. Você chega com um desequilíbrio muito grande à frente, além da possibilidade muito grande de você machucar tornozelo, pé, joelho, qualquer articulação sua, porque o impacto está sendo feito num lugar em que normalmente não receberia aquele impacto. No andar, enfim, na execução de um caminhar, enfim. A execução certa para esse movimento, pelo menos na chegada, é com o calcanhar. O calcanhar, ele absorve esse impacto dessa projeção desse corpo. E o bacana disso, a perfeição do movimento é tão grande que quando você chega no calcanhar e você fecha o plantar, naturalmente o seu joelho vai fechar em 90 graus. Qual a importância disso? Também não criar uma lesão no joelho, porque ele não deve nem ser estendido demais, ultrapassando esse limite, porque você vai criar um problema de desequilíbrio, nem estendido demais, porque aqui você não está utilizando total potência do seu afundo. Aqui é um meio de caminho que é perigoso para o jogo, seja para a ação, enfim, que você esteja fazendo no jogo, e até mesmo para a integridade física do desportista, porque é uma ação que você não está utilizando muito bem suas articulações. Certo? Então, como eu disse, a posição inicial, você está na guarda, você vai utilizar quase o mesmo movimento de um marchar, que é elevar a ponta do pé, e projetar esse pé, e já vai cair em um calcanhar. Então, você cria um ângulo de 90 graus, basicamente com esse joelho, em que você chega equilibrado na guarda, quer dizer, você chega equilibrado na ação, com o braço escondido. Beleza? Outra importância disso, não jogar o tronco muito para frente. Claro, existem as ações de jogo, que a gente vai ver mais para frente, ou para quem já pratica esgrima, já tem conhecimento que, ah, vou jogar um pouquinho mais o corpo para frente, porque é a distância que eu preciso para efetuar um toque. Ok. Mas uma execução normal desse movimento, e principalmente quem está iniciando, é ideal que faça o movimento correto. Movimento contínuo que seja, mas que você garante uma qualidade de execução. Ok? Então, está aqui, ó. Você não precisa mais do que isso. A não ser que seja uma situação de jogo, mas na situação de treino, você não precisa mais do que isso. Ok? Então, vamos lá, vamos fazendo mais uns exercícios aí. Vamos marchar. Nós vamos marchar um, e fazer um afundo em seguida. Ok? Guarda. Marcha um. Braço. Grava. Volta a guarda. Rolpe um. Marchou, braço, perna. Volta a guarda. Rompeu. Marchou, braço, perna. Volta a guarda. Rompeu. Marchou, braço, perna. Volta a guarda. Rompeu. uma outra coisa importante para se dizer a respeito da construção do afundo o braço iniciação isso tem implicações no jogo até mesmo para determinar que a gente vai ver mais a frente a prioridade de um ataque mas esse braço ele auxilia na execução desse movimento não se faz o afundo junto com a perna você cria uma sutileza enfim, que esse braço ele possa executar esse movimento primeiro puxando a perna então marchou um, braço perna, volta a guarda rompeu marchou, braço perna, essa é a construção rompeu marchou, braço perna rompeu, marchou braço, perna rompeu, ok perfil marchou, braço, perna volta a guarda rompeu outra coisa a gente insiste na questão da volta a guarda volta a guarda é também um fundamento por quê? faz com que o esgrimista tenha a possibilidade de ganhar o equilíbrio para montar novas ações e obviamente faz com que você adquira todo aquele reconhecimento de voltar a guarda estar em situação de equilíbrio estar em uma situação que você possa desfriar um outro ataque que você possa criar uma parada que você possa criar uma resposta e acima de tudo não ceder área válida para um adversário certo? porque uma vez que você está no afundo uma vez que você jogou esse movimento você está preso numa situação de desequilíbrio então a volta a guarda permite que você ganhe de novo esse equilíbrio para montar as ações de marchar e romper ok? ok? então os princípios básicos disso a guarda que é o local onde se começa tudo então quanto mais vocês dominarem o princípio da guarda mais vocês dominam as ações o marchar e o romper que são as ações de deslocamentos mais básicas que vocês vão encontrar dentro da esgrima certo? que é toda a movimentação que o esgrimista faz dentro de uma pista ou o afundo que é a forma de você ganhar um terreno de uma forma mais rápida normalmente executando um ataque é a volta a guarda para o começo de tudo ou seja é um sistema retransmendado beleza? alguma dúvida até agora? considerações? todo mundo está conseguiu ver? todo mundo conseguiu? essa segunda mão que serve de apoio para nos equilibrar se se o florente ou a espada pega o que que acontece? vamos lá muito boa pergunta são armas diferentes com convenções diferentes certo? a espada esse braço não armado ele é área válida ou seja você de alguma forma você está cedendo uma área válida para um adversário caso um golpe chegue ali toque né? no florente é uma área não válida se por exemplo a porta do florente chegar naquela naquele braço desarmado vai fechar o sistema vai ser apontado como uma área não válida porém dependendo onde esse braço armado estiver em posicionamento como eu disse a área válida do florente é todo troco se no braço esse braço estiver fechando uma área válida aí a gente entra nas questões das sanções de acordo com a regra da arma você está tapando uma superfície válida para um golpe do adversário poderia ter chegado ali mas você retirou esse direito ao adversário de ter efetuado um toque válido entendeu? grosso modo se o florente toca uma área não válida mas por convenção de regra pode ser aplicado uma sanção ou não dependendo da situação que você encontrar em pista tranquilo? beleza mais alguma pergunta? muito bem gente essas primeiras aulas pelo menos essas duas primeiras elas são aulas um pouco mais teóricas de fundamento então quer dizer toda a convenção que a gente encontra para conversar sobre guarda sobre movimentação inicial que é esse marchar esse romper o afundo toda a construção desse movimento ela é um pouco mais falada do que o exercício que a gente faz uma hora passa muito rápido a gente às vezes não se dá conta de quanto tempo está se passando mas é um treino completo para as próximas aulas a próxima aula a gente vai tratar de linhas e posições ou seja as áreas válidas de fato e o que você faz para protegê-los vai ser a próxima aula a gente vai relembrar o conteúdo de hoje ok? e vai entrar em um novo conteúdo na próxima aula às quatro horas da tarde lá de novo na quarta-feira ok? e a partir daí a cada aula a gente vai relembrar o conteúdo anterior e introduzir um novo conteúdo ou seja montando esse esse programa todo que foi proposto para esse treinamento online ok? eu espero que todo mundo tenha gostado do treinamento de hoje tenha que vocês possam criar essa possibilidade em casa como eu disse eu estou dentro da minha casa com espaço reduzido ou seja isso prova que dá para fazer esse treinamento online onde quer que vocês estejam porque a esgrima ela é um esporte tão perfeito que você consegue fazer um espaço reduzido né o jogo é assim o jogo é livre isso não substitui uma academia isso não substitui um clube isso não substitui a presença de um professor que vai realmente corrigir todo mundo né mas numa época que a gente está vivendo nessa possibilidade que a gente tem eu acho que é uma uma iniciativa muito válida tá eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui e espero vocês na quarta-feira com um novo conteúdo relembrando um pouco mais e a aula criando um pouco mais de dinamismo tá bom um grande abraço para vocês se vocês tiveram mais alguma consideração estamos aqui muito obrigado e espero vocês na próxima aula até a próxima aula até a próxima aula muito obrigado pela presença de todos vocês tá bom e aí espero que tenha olá tudo certo tudo certo beleza mais quatro minutinhos todo mundo quem tiver mais consideração quiser falar alguma coisa vai ficar todo mundo saindo deixa eu ver agora estamos em quatro eu e você e mais um eu acho que eu posso terminar a gravação já ok pode terminar a gravação pode pode beleza gente muito obrigado estamos nos despedindo hoje encerramos por hoje o nosso treinamento esperamos vocês na quarta-feira fiquem bem se cuidem um grande abraço tá bom tchau 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 Obrigado.